Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre o pagamento que aconteceu recentemente agora nesta última semana sobre o retroativo do auxílio emergencial referente ao ano de 2020. Foram milhares de perguntas lá no direct do meu Instagram, inclusive se você não segue, aproveita já para seguir, o link está na descrição, o arroba está aqui na tela para vocês e entre também no nosso canal do Telegram, sempre que sai uma novidade importante eu solto a tabela, alguma informação nova, tudo lá para vocês no nosso canal do Telegram. Pois bem pessoal, vamos explicar aqui tudo sobre o pagamento retroativo que já aconteceu, muitas pessoas ficaram sem receber e garantem que tinham direito, então vou tirar essa dúvida de vocês também. Primeiro, houve três pagamentos referente ao retroativo do chefe de família monoparental, esse pagamento mais precisamente foi para os pais chefes de família, porque as mães chefes de família em 2020 elas conseguiram receber o valor dobrado, então elas recebiam 1.200 reais. Os pais naquela ocasião, chefe de família, não recebiam 1.200, depois foi quebrado um veto no Congresso Nacional e fez com que os pais chefes de família também recebessem 1.200, mas aí o pagamento já tinha sido feito, então o governo pagou de forma retroativa. No dia 13 de janeiro de 2022, houve o primeiro pagamento retroativo, recebeu naquela ocasião os pais chefes de família monoparental que faziam parte do grupo chamado ExtraCAD, o grupo chamado pelo governo de invisíveis, as pessoas que não estavam nem no Bolsa Família, nem no Cadastro Único. Nessa ocasião, cerca de 800 mil pais receberam o pagamento. Depois de alguns meses, no dia 5 de abril, recebeu alguns pais também, não foi divulgado o número exato de pais que receberam, 5 de abril receberam os pais que faziam parte apenas do Cadastro Único e não recebiam nenhum benefício social, ou seja, na ocasião, em 2020, não faziam parte do Bolsa Família. Pois bem, e agora, nesta última semana, foi pago aí para os ex-beneficiários do Bolsa Família e que agora fazem parte do Auxílio Brasil. Esses pais foram os últimos a receber, e agora, pessoal, tudo indica que não tem mais pagamentos. Todos os grupos que ainda precisavam receber, já receberam. Bom, tendo isso explicado, vamos às principais dúvidas. A primeira, que é a mais polêmica, é o seguinte. Eu tinha o meu filho, eu era responsável por ele em 2020, na época do auxílio emergencial, eu era detentor ali, ou sou ainda, da guarda do meu filho. Na ocasião, ele era menor de idade, ou seja, em 2020. Agora, em 2022, ele é maior de idade, já tem mais de 18 anos. Eu vou receber? Eu não recebi. Será que é por isso? Sim. Infelizmente, se o seu filho, sua filha, agora em 2022, se tornou maior de idade, infelizmente, o governo não vai pagar. A gente sabe que isso é um absurdo, porque o pagamento é retroativo referente a 2020. Lá naquela ocasião, o seu filho, a sua criança que você tem a guarda, era menor de idade, mas infelizmente, é assim que o governo está trabalhando. Se o seu filho, agora, já tem mais de 18 anos, você não vai receber esse retroativo. Outra informação. PH, eu não recebi o auxílio emergencial em 2020, mas eu tenho um filho, eu sou chefe de família e agora, tem como eu receber? Não. Só recebe quem recebeu em 2020, mas recebeu o valor errado. Apenas R$ 600,00, quando deveria ter recebido R$ 1.200,00. São para essas pessoas. Se você não recebeu, você não vai ter como receber agora. Tá certo, pessoal? Pessoal, outra informação. Algumas mães cheias de família, por algum motivo, pelo que vimos, também receberam. Teve algum problema lá em 2020, não recebeu o valor completo, o governo avaliou e viu que era um erro, também recebeu. Certo, pessoal? O pagamento varia, outra dúvida, o pagamento varia de R$ 600,00 até R$ 3.000,00. Ah, PH, eu não recebi o total que é R$ 3.000,00. O que aconteceu? O governo identificou que em 2020, você não recebeu as 5 primeiras parcelas de R$ 600,00. E assim, ele te pagou referente ao que você recebeu. Se você recebeu apenas as 4 das primeiras 5, você recebe o valor de R$ 2.400,00. Se você recebeu 3, você recebe R$ 1.800,00. Recebeu 2, recebe R$ 1.200,00. Recebeu só uma em 2020, recebe só R$ 600,00. Por que é R$ 3.000,00? Porque é referente a 5 parcelas de R$ 600,00. Tá certo, pessoal? Agora, a última dúvida aqui para finalizar. PH, infelizmente, eu tirei todas essas dúvidas. Tudo que você falou, eu não recebi. E agora, o que eu faço? Infelizmente, pessoal, se por algum motivo você tem certeza que você estava cadastrado em 2020, em abril de 2020, como pai e chefe de família, e por algum motivo você não recebeu, se você estava com seus dados, presta atenção, em 2020, no cadastro único, como pai e chefe de família, e não recebeu, aí a única coisa que você pode fazer é entrar pela Defensoria Pública da União para tentar reaver esse valor. Tá certo? Através da Defensoria Pública, tentar buscar um advogado para resolver o seu problema. Porque muitas pessoas reclamaram que não receberam. E é o seguinte, pessoal, se infelizmente você não recebeu nesta semana, você não vai receber. A única forma é essa que eu disse. Tenta entrar em contato com a Defensoria Pública para resolver o seu problema. Tá certo? Creio que eu consegui responder todas as dúvidas de vocês em relação a isso. A primeira coisa que eu falei, na minha opinião, é a mais discrepante. É um absurdo, mas infelizmente é o que acontece. Se o seu filho era menor e agora se tornou maior, você fica sem receber esse retroativo. É um absurdo, porque a gente sabe, e eu venho dizendo desde o início, não é 300, não é 400 reais. É 3 mil reais de uma só vez. Olha o quanto que isso não ajudaria na vida desses pais aí, que ficaram sem receber, porque o seu filho, a sua filha agora, já é maior de idade. Pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, deixem nos comentários, que eu faço um outro vídeo ainda, ou até uma live, para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Um forte abraço a todos. Bora compartilhar esse vídeo, que é muito importante. E até o nosso próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.